Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, vamos fazer o seguinte Eu vou lançar um genjúteo pra vocês Que se vocês não deixarem o like, eu vou acabar sendo morto, galerinha Então, se vocês querem me continuar vivo, vocês deixam o like no vídeo agora, beleza? Então, vamos lá, 3, 2, 1 e... Genjúteo do like! Ai, ai, vocês não estão deixando o like, galerinha Ai, vocês não estão deixando o like Ai, 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 agora vocês estão começando a deixar Vocês estão começando a deixar Vocês estão começando a deixar Vocês me salvaram, galerinha Muito obrigado Nossa, eu gosto, eu gosto muito de vocês, galerinha, muito obrigado Então é isso aí, se inscreve no canal, ativa o sininho E fiquem com o vídeo Obrigado por me salvarem Ai, eu preciso contar pro meu avô sobre esse olho Ai, meu Deus do céu, já faz dois dias que eu não vim pra Konoha Ai, ele vai achar que eu sumi, vai achar que me sequestraram Vovô! Saruto, Saruto, Saruto Vem cá, me dá o abraço Por quê? O que aconteceu? O que aconteceu? Fala É que senão seu pai ia ficar furioso Não aconteceu nada, é, só que era muito longe o lugar que eu tinha que ir Ah, ufa, você me deixou com medo Imagina a cara do seu pai, que você descobrisse que aconteceu alguma coisa que eu deixei tu ir Ai, meu Deus do céu, eu sou grande já, vovô Falando nisso, ó, você cresceu um pouco mesmo, hein? Ai, meu Deus do céu, viu? Eu falo que eu não sou mais tão criança, você não acredita? Ah, mas você faz ainda umas criancice, hein? Ai, meu Deus do céu, eu não sou adulto ainda também, né, vovô? Mas também não sou criança Tá, me diz, o que aconteceu, que eu sei Eu sinto que tua carinha tá de coisa nova, né? Bom, eu fui até um lugar, né, muito misterioso Era meio que uma cachoeira, vovô E lá a Kurama me contou que existia um olho Que uma pessoa só no mundo teve Hã, ó Você já viu algum Senju com Dojutsu? Senju com Dojutsu? Sim Não Bom, era... Impossível O... a Kurama falhou Que era meio que um cara da mesma família do Hashirama Por isso que ele tinha tanto poder Sim, sim Bom, chegando lá, né, a Kurama me contou isso e tudo mais E uma gangue de Zetsu tava atrás do olho lá também, vovô Ai, meu Deus do céu Mas relaxa, eu derrotei eles, eu derrotei eles, foi tranquilo Enquanto você tava fora, veio um garotinho que tava infectado de Zetsu também Só que o Zetsu negro É, mas o meu era o Zetsu branco que tava lá Ah, tá, ainda bem Pensei que era o Zetsu negro também Toma cuidado Ele pode te converter Se você tiver algum pensamento maligno entre você Ele pode te converter, hein O Zetsu preto? É, ele usa pessoas com pensamentos de poder e maligno Sorte que eu tirei todos esses pensamentos de mim Nossa, e quem sabe disso? Pois é, a pessoa me contou isso Nossa, credo, vovô, meu Deus do céu Isso tá ficando cada vez mais sinistro Sim, sim Mas sabe, vovô, eu encontrei o olho Deixa eu ver Deixa eu ver Sabe qual é o nome desse olho? Hã? Cagaricã Cagaricã? Eu nunca vi isso na vida Mas eu sinto uma grande energia vindo dele Sim, é um olho muito... Ele é mais forte que o Rinnegan, eu acho, vovô Mais forte que o Rinnegan? Não sei, né, mas eu vou te falar as habilidades dele Bom Tá preparado? Tô Bom, a pessoa que tiver esses dois Jutsu, vovô Tipo assim, se tiver terra, sabe? Terra igual a essa daqui A pessoa se regenera por causa que tem terra em volta dela O quê? Sim, aonde tiver terra ela vai se regenerar Meu Deus E mais o quê? Bom Se você perder algum membro, vovô, do seu braço, da sua perna Ele tem a habilidade de reescrever ou até mesmo recriar o seu corpo Ah, beleza Esse olho é pra pessoas imortais É, digamos que esse olho, se tiver terra em volta, você basicamente é imortal Peraí, peraí, peraí que eu tô me conectando às coisas Já que o Hashirama era muito bom em cura Ele tinha até aquela cura suprema Hum Então esse olho tem tudo a ver com isso, né? Sim, ele é da família dele Presta atenção, esse olho realmente tem tudo a ver Por causa que é a super cura Sim, agora eu vou te falar uma coisa que vai ligar mais ainda no Hashirama O quê? Bom, a pessoa pra usar esse olho Ela tem que ser muito habilidoso com o Mokotun e Doutun, sabe? Sim Então esse olho meio que consegue transformar as pessoas em árvores Então quer dizer que se o Hashirama tivesse esses olhos Ah, beleza, ele ia ser o cara mais forte do mundo Sim Ele já foi, né? Ele já foi, né, na verdade Já foi, já foi Bom E mais uma coisa, vovô O quê? A terra meio que ajuda na força dele Então quanto mais terra tiver Mais forte ele fica ao longo da batalha Então esse olho é um olho super poderoso Que a gente tem que guardar esse olho Tá, temos então que sabe onde ir, né? Sim, a gente tem que guardar Ah, tem dois anos aqui pra gente guardar E vovô O quê? Mas tem uma coisa O quê? Esse olho não é qualquer pessoa que pode utilizar ele Como assim? Bom, você basicamente tem que ter, ser, senju, né? Ter linhagem senju Aham Você tem que ter o coração puro Uhum E o chakra divino Então se as pessoas que querem pegar esse olho Não tem o coração puro Então elas não vão conseguir utilizar esse olho Hum, entendo, entendo E nem você, né? Por que eu não? Ai, é que você não é tão puro assim, sabe? Por que que eu não sou puro? Ai, é que você é o Zumaque Ai Ah, vovô O quê? Bom, e a pessoa que utilizar esse olho Se ela não tiver o coração puro, vovô Chuta o que acontece com ela Vira madeira Quase você acertou Ah, o que que acontece? Ela vira uma árvore O quê? Pela coisa Não, a árvore tem planta Tem aqui, ó Ai, mas é a mamadeira também Ai, tá, vovô Vamos lá guardar esse olho então Porque a gente tá moscando aqui Esse olho aqui Vamos, vai ser o seguinte Eu tenho Eu tenho umas palavras aqui Tá vendo esse livro aqui? Hum Quando a gente vira ele E fala essa palavra aqui Tele 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 Saruto A gente vai pra lá, entendeu? Por que chama Tele Saruto? É por causa do que É um código secreto Pra gente ir até lá Ai, então vamos lá, vai Vamos lá Tele Saruto Ai, é muito longe sempre Esse monumento dos Uchihas Meu Deus Calma, calma, calma Vovô, calma O que que é aquelas coisas? Vovô, calma, 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 calma O que que é aquilo ali? Eles são Uchihas? Não, né? Não Por que que eles estão na frente Do monumento dos Uchihas? Pera, tô tentando sentir o chakra Meu Deus do céu O que que eles querem aqui? Ô, vocês Vocês não podem ficar aqui, não Quem são vocês? Vocês não podem ficar Ai, tá quente A pele deles Ai, tá quente Cuidado Ai, ai, tá quente Tá quente, tá quente, tá quente Ui, 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 ui Ui, 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 ui Ai, que juto é esse? Quente, quente Quente, quente O que que é aquela coisa? É um gelo O que que é isso? Não é gelo Não é gelo É água Me deu um gelo É uma água quente Ai, vovô, eu caí nela Super quente Ai, vovô, eu caí nela Ai, vovô, ai, ai, ai O que que é isso? Seus malditos Sai daqui Meu Deus Quem são vocês? Vocês controlam a água quente Por que que eles estão falando Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu O que que são esses caras? O que que são esses caras? Vamos derrotar eles então Ai, ai Para, juto Ai, eles dão bala de lava em mim Cuidado, vovô Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Por que que eles sabem Onde é o monumento dos Uchihas? Como eles sabem? Não sei Não sei Não sei, não sei, não sei Será que eles sabem alguma coisa Sobre Será que aquela cobra lá Falou alguma coisa pra eles? Não sei, mas bem provável Ai, deixa eu derrotar vocês Vocês não vão entrar no monumento dos Uchihas Só quem tem sangue Uchihas pode entrar nele Jutsu, boa de água Boa, vovô Muito bem Aquela água, vovô Eu nunca tinha visto nada Ai, eu peguei fogo Vou tentar usar em cima aqui também Jutsu, boa de lava De água, quer dizer Cuidado 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 A água deles é muito poderosa Não cai nela Não cai nela Pelo amor de Deus Calma Tô tentando consertar o que eles fizeram Ai, eu vou derrotar vocês de longe então Seus malditos Vocês vão acabar me derrotar Vocês não vão entrar no monumento dos Uchihas Mas vovô, isso é bom Pelo menos o nosso selamento deu certo Sim, sim Isso é muito importante Ai, estão sujando toda a área aqui dos Uchihas Ai, eu quero ir na água A água queima muito, vovô Toma cuidado Toma cuidado Vou tentar fazer mais Jutsu bola de água Jutsu Bola de água Ai, morro logo Meu Deus Meu Deus Ai, droga Me paralisaram Ai, a água queima muito Ela é quase tão... Estou parando Estou parando de onde? Vovô, cadê você? Eu vou tentar Pera Vou recuar um pouco Cadê você, vovô? Estou chegando já Cadê você? Pera aí, recu... Recuem um pouco Pode ir lutando Ai, meu Deus Cadê meu avô? Ai, tá Preciso derrotar vocês Essa máscara deles é muito estranha, vovô É muito estranha Lembra a máscara do... Do Zetsu Negro É a mesma máscara? É Mentira Mas eu acho que não é do Zetsu Negro isso aí Mas eu não sinto o chakra dele aí Eu sei de como que se fossem pessoas controladas Não sei Tá Então, é isso mesmo Ah, deu certo, tá Tudo bem Ah, pronto Eles são muito resistentes Sim, parece que eles têm umas habilidades diferentes Eu nunca tinha visto uma água que queima Já percebeu que quando você bate neles Recupera um pouco a vida deles? Sim, parece que tem uma regeneração absurda Pera aí, será que tem a ver com aquela coisa? Que coisa? Você sabe A última coisa que você achou Será? Eu acho que... Não, não pode ser Vamos aclamar com eles logo, vovô A gente tem que ir lá guardar aquela... O olho Vai, 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 vai Nossa, espetino Ai, eu caí na... Vovô, 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 vovô Eu caí no... Cuidado, cuidado Ai, meu corpo Ai, meu corpo, meu corpo, meu corpo Não é droga, deixa eu tentar te ajudar Vem cá, Saruto 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 Isso Saruto Você tá bem? Saruto Meu Deus Eu caí de novo nessa coisa Eu achei que eu ia morrer agora Meu Deus Acabou ele Essa água deles é muito forte Muito quente Muito quente Tem mais duas aqui só Ai Ai, ai Droga, é muita água É muita água Vai, vai, vai Vamos Beleza Beleza, acabou Acabou, eu acho Vovô, que tipo de ninjas eram esses? Então Ainda tem aqui Ai, eles não morrem Pronto, vovô Parece que eles morreram Meu Deus Eu não sabia que existia energia tão forte assim, vovô Só precisamos tirar essa água aqui Eu vou tentar retirar ela Vai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Olha o que fez na frente da base dos Juntijas, vovô É, eu vou ter que consertar tudo isso depois, hein Ai, meu Deus do céu E eu não vou poder ter ajuda Só você vai poder me ajudar Ah, tá, tudo bem Depois eu te ajudo Vovô, mas Peraí Quem eram esses caras? Alguma coisa caiu aqui disso O quê? Peraí, vem cá Cadê você? Aqui, aqui, aqui Atrás Pega isso aqui, ó Cadê você? Aqui Ai, cuidado Ai, aqui Deixa eu ver Olá, Saruto e Sasuke Ah, como ele sabe o seu nome? Ai, Deus É pior do que eu penso Eu não consigo entrar no monumento Uchiha Porque vocês fizeram um selamento Mas fiquem sabendo que estou desenvolvendo novos Shikigenkais E vou conseguir esses olhos Me aguardem Meu Deus Como assim? Que história é essa? Eles estão fazendo novos Shikigenkais, vovô Ah, não Ah, o que você está fazendo? Estou tentando retirar esse fogo, né? Mas você está acabando com tudo Calma, relaxa Tudo vai ser consertado Calma Meu Deus Olha esse buraco que fez aqui Eu sei Calma Será que tudo consertado? Ai, meu Deus Depois a gente vai fazer um lugar melhor pra gente subir Em vez dessa escada aqui Ai, ainda bem que eu consigo voar Então, eu também Ai, vamos logo Vamos guardar os olhos Que meu Deus do céu Então eles sabem que a gente colocou o selamento aqui E eles sabem que ninguém está guardando os olhos aqui, vovô Ah, então a gente tem que transportar esse esconderijo pra algum lugar muito secreto Só com acesso remoto Ai, eu não consigo entrar com o selamento, vovô O que? A loja que aconteceu Ai, você me zoou, é? Esse garoto, seu safado Tá, vovô Vamos guardar esse olho logo Porque, meu Deus do céu Você viu aqueles caras com Kikigenkais? Eles conseguiram fazer uma água que pegava fogo Eu nunca tinha visto que Kikigenkai Tá, tudo bem, vovô Aqui tem o Rinnegan lá, meio que Rinnegan Não sei se é o Rinnegan mesmo É um olho azul Vamos colocar esse agora Tá, pera aí Vou pegar aqui um quadrinho pra você colocar ele, tá? Coloca dois Que eu vou colocar o Beacugan também aí, já Aqui e aqui, ó Tá, beleza Aqui Boa Vamos fazer o seguinte O que a gente tem que fazer? Seus olhos, seus olhos, olhos do Boruto Conseguem criar dimensões, não consegue? Consegue Se a gente transportar essa sala Só essa sala pra uma dimensão Que a gente consiga só Com uma palavra secreta Chegar aí, é nela Pode ser bom, vovô Pode ser bom mesmo isso Isso, porque senão A gente não vai conseguir nunca Libertar desses caras Ah, então vamos lá Vamos lá Ai, meu Ai, meu Fiquei preso Ah, pronto Vovô Mas você viu, né? Quem será que tá desenvolvendo Esse Kikigenkais novos? Porque, meu Deus Aqueles caras deram muito trabalho pra gente, vovô Eles tão fundindo Acho que tinha a ver com aquele teu Acho que eles devem ter pegado algumas células Da quem possuía aquele Kikigenkai teu antigo, né? Meu Deus Isso tá ficando muito esquisito A gente tem que descobrir Quem tá fazendo isso E por que eles querem tanto esses olhos, vovô Tá Agora a gente tem que tomar cuidado Com quem a gente fala essas coisas Então avisa já teu pai Pra gente fazer essa sala em outra dimensão Tá bom, então Vou lá avisa ele, então, vovô Tá